Às sete horas da manhã, o grupo de cerca de 70 servidores já ocupava o local. A saúde é todo dia! Educação não é mercadoria! Os manifestantes bloquearam a entrada e o reflexo em poucos minutos foi sentido no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal organizou o trânsito. Os bloqueios aconteciam por um minuto, enquanto os veículos tinham outros três minutos para ingressarem no campus. Ambulâncias e pacientes com horário marcado no hospital universitário tinham passagem livre. A data da mobilização foi definida pelo Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, a FONSEF, e foi incorporada à agenda de luta dos docentes, das universidades, institutos federais e Cefetes, durante a última reunião do setor das instituições federais de ensino. Além disso, o dia 15 de abril foi indicado como um possível dia de greve para os servidores. A manifestação de hoje faz parte de um calendário de ações que vão ocorrer no mês de abril. Segundo as categorias, a última reposição salarial teria acontecido ainda no ano de 2016. Isso representaria um índice de 22%. A gente está reivindicando em 2024, 2025 e 2026, pouco mais de 7%, o que vai chegar nos 22%. O ano passado nós tivemos 9% de reajuste. Então a gente está lutando muito fortemente nas negociações com o governo para que a gente não tenha perda de 2024 para acumular as perdas do passado que já vem. Em Santa Maria, cerca de 70 servidores participaram da manifestação. A categoria afirma que está mobilizada há 21 dias. O movimento também ocorre em outras cidades. Ali em Cachoeira do Sul nós estamos com mais de 50% dos servidores parados. Lá em Palmeiras das Missões também mais de 50% dos servidores parados. Lá em Frederico, que o movimento está um pouquinho mais devagar, o pessoal entrou em greve na segunda-feira. A gente ainda não tem dados concretos, mas também há uma grande vontade dos servidores em aderirem à greve. Na próxima segunda-feira, a categoria volta a se reunir quando pode anunciar uma greve geral. Tchau! E aí Obrigado.